Isso é engraçado que você faz uma... A sua profissão é de extrema exposição, né? É, pra caramba. Diária, né? Mas eu tomo um cuidado. Quando eu tô nervoso, eu não saio. Tipo assim... Eu já li um negócio que a pior coisa que você pode fazer é tomar alguma decisão ou falar alguma... Expressar alguma coisa, se você tá com muita raiva. Sim. É melhor você não tomar nenhuma ação. Mas é difícil, né? É, mas o melhor é isso. Porque faz uma análise. Sempre quando você age por raiva, você acaba fazendo uma merda, falando uma coisa que você não pode retirar, empurrando alguém, sendo meio babaca, entendeu? Então é melhor você esperar se acalmar e depois você ver se você quer terminar o relacionamento mesmo. Se você quer, sei lá, sair de casa ou alguma coisa assim. Você vai contar até 100 mesmo, né? É, isso, exato. Deixa eu ficar quieto aqui e tal. É, respirar. Que horário que você trabalhava na rádio de quê? Da meia-noite às cinco da manhã. Isso é foda, né, cara? Eu sinto uma puta saudade, cara, do ambiente de rádio. Apesar que o meu ambiente é de rádio. É o microfone profissional, é a mesa que eu opero, né? Essas coisas todas, o ouvinte que eu atendo. Mas eu descobri, tipo, um mundo novo. Porque o FM é aquela coisa. Eu tenho um salário no fim do mês, eu tenho aquelas coisas. Aqui não. O que a gente está fazendo aqui, os ouvintes financiam a gente. E é um negócio impressionante. Vamos dizer assim, a janela que se abre para você estar aparecendo. Você é seu próprio departamento comercial. Seu próprio também departamento do bom senso também. É você que tem que ser, entendeu? Sim, e você é seu diretor artístico, né? E, cara, eu achei incrível que eu fiz isso na pandemia. No segundo mês da pandemia, que eu fiquei em casa há dois anos, falei, vou fazer diário aqui. E, cara, no início tinha 100 simultâneos, hoje tem 3 mil simultâneos e mantém diário isso. Caramba! 2.600, 3 mil. E não tenho a dissense. Eu não tenho o corte, não tenho a dissense. Então, as pessoas me financiam por superchat, pix. Por que você não tem a dissense? Eu ganhei 6.800 reais de pix, meu, de aniversário. Porra! Que irado, cara. 200 reais a menos que o ano passado. Olha, obrigado. Mas por que não tem a dissense no seu programa? Porque eu uso trilha, às vezes eu uso um BG, né? Amigo, e como você é agradável, né? A rola do BG é uma rola albida, né? Não é. Está parecido. Dá para você pegar uma trilha que dá para você usar assim só? Ah, dá, mas a maioria das trilhas que eles oferecem, como eu falo muito, ela tem que ter uma batida específica que combine do jeito que eu falo. Então, eu sou meio chato para isso. Então, eu uso aquelas que eu tenho. E, às vezes, eu uso um BG. O cara manda alguma coisa para ser romântico. Eu ponho uma música do Air Supply, não sei o quê. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu! 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 Eu!